Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje vamos fazer pãozinhos de queijo, receita bem fácil de fazer e vocês vão gostar bastante, que é rápido e fácil. Então, se você já gosta dessa receita, então já começa deixando o like para ajudar aqui no crescimento do canal e se inscreva se ainda não for inscrito. Então é isso, vamos lá começar a receita de hoje. Bora lá! Então pessoal, para os nossos ingredientes de hoje, do pão de queijo, aqui tem 600 gramas de polvilho doce, 50 gramas de queijo mussarela ralado, 80 ml de óleo, aqui você vai usar uma colherinha de chá de sal, mas sal é sempre a gosto. Aí você experimenta, se precisar você coloca mais ou não coloca ou vê se tá bom. E aqui eu tenho 250 ml de leite integral e 2 ovos. Então é isso, para começar eu vou colocar aqui um pouquinho de sal, assim. O seco eu acrescento primeiro e vou mexendo aqui. Agora eu vou colocar para ferver o leite com o óleo, para dar uma escaldada aqui no polvilho. Então agora aqui eu vou colocar o leite aqui. E o óleo. Vamos deixar ferver. Assim que ferver, a gente vai misturar aqui no polvilho. Então vamos levar lá ao fogo. Então pessoal, agora eu vou ligar aqui. Assim que começar a levantar a fervura, vamos colocar lá no polvilho. Bom pessoal, aqui já tá fervendo, aí você tá vendo como é que tá? Agora eu vou desligando. Vamos levar lá. E agora eu vou colocar aqui. Vamos escaldar aqui. Vou colocar todo o leite. Já tá lavadas. Então vamos lá. Se a sua mão começar a ficar assim, querendo grudar, põe um pouquinho de manteiga. Eu até esqueci de fazer isso. Manteiga ou margarina. Ó. Aí ela não gruda. Hoje eu vou acrescentar um pouquinho só, porque eu tô sentindo que tá muito mole. Vou colocar um pouquinho só de polvilho aqui de novo na massa. Então, eu peguei aqui mais 200 gramas de polvilho, mas eu não vou usar tudo. Eu vou... Peguei 200 gramas pra gente saber a quantidade que a gente vai usar. Coloquei só um pouquinho. Eu usei, ó. Ela tava cheia. Então, mais ou menos, um dedinho. Mais ou menos uns 50 gramas que eu usei a mais. Agora, eu vou deixar ela descansando aqui um pouquinho. E vou ligar o forno, deixar ele aquecer. Enquanto isso, a massa vai descansar aqui um pouquinho. Não tá dizendo ali, que eu tô pegando pela... Uma receita que eu tenho aqui, né? Não fala se unta com manteiga ou com óleo. Não tá dizendo... Ou nem se é se precisa, né? Às vezes nem precisa colocar... Untar a forma. Mas eu vou colocar assim um pouquinho de... De manteiga. Só pra não ficar sem nada. Bem de leve, olha. Pronto, só isso. Então, já se passaram 20 minutos. Agora, vamos fazer aqui, ó. As bolinhas assim, ó. Uma bolinha redondinha, né? Não sei se desse tamanho tá grande, será? Acho que eu vou diminuir. Tá muito grande. Acho que assim tá bom. Pessoal, se você gostar dessa receita... Deixe seu like pra ajudar na divulgação desse vídeo. E se inscreva aí no canal se ainda não for inscrito. É bem fácil e rápida essa receitinha. Muito gostosa. Os bolinhos aqui tá de todo tamanho. Uns grandes, outros mais pequenos. Tá. Então, pessoal, olha aqui. De meio quilo. 600 gramas, né? De polvilho. Deu essa quantidade aqui de biscoitinho. Os formatos tem uns grandes, uns pequenos. Mas não tem problema, não. Então, agora, vamos levar lá ao forno. O forno tem que tá bem quente. E vamos deixar lá aproximadamente uns 20 minutos. Ou até que ficar douradinho e tá pronto. Então, vamos lá. Abre. Pessoal, olha aqui. Ficou no forno 20 minutos. E ficou pronto aqui os bolinhos de queijo. Olha que lindo. Ó. Cadê? Ó. Ai, que delícia. Muito saboroso. E bem fácil de fazer. Vocês viram como põe rápido? Muito rápido e fácil. Então, aqui hoje eu fiz pro cafezinho da tarde. Mas aí serve também pro café da manhã. É... Quem não quiser jantar. Dá pra tomar um cafezinho e comer um pãozinho desse na janta. É ótimo também. Aqui eu fiz pro café da tarde. Mas aí... Serve pra qualquer momento. Deixe aí nos comentários. Comenta aí. Vê o que você achou desse biscoito. É muito bom. E eu gosto bastante. Então, pessoal. E esse... Olha aqui que lindo que ficou. Muito gostoso. Então, é isso. Agora, vamos experimentar com cafezinho. Que é ótimo. Eu vou tomar agora com cafezinho. Então, agora vamos... Eu vou colocar aqui pra mim, pra Thalita. Aqui. Vamos lá. Vamos. Experimentar. Pegar um aqui. Olha aquele lá que eu parti, ó. Delícia. Muito bom. Então, pessoal. Se gostou do vídeo, já deixa seu like. E se inscreva no canal. Então, ó. Grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.